Deixa ela dar pra quem ela quiser Olha a solda pulando na piroca grossa Quanto mais tu bota nela, bota-bota-bota-bota-bota-bota-oca Caixa trio do Peter, volume 1 Filha da puta gosta, quanto mais tu bota-bota-bota-bota-bota nela Bota-bota-bota-bota-bota-bota nela Vai ser a Leda-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota O Chico Colocan Seville Deixa lá datas pra quem ela quiser Olha, só tá pularo na pírata grossa Com Quanto mais tu bota nela, bota nela Mas a filha da filha da filha da filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, bota nela, mas a filha da pã Siga no Instagram, DJ Ivanone RS Nota, 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 nota nela Faz um pinga da conta que gosta Faz um pinga da conta que gosta Não, nota, 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 dona Faz um pinga da conta que gosta Faz um pinga da conta que gosta Ai, bullé, só couro, hein Só couro pra gostosa Esse aí meu mano, DJ Caio Bom, Bodhosستete Tá se garantindo Caixa Trio do Peter, volume 1 Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Tá só se garantindo, só do morro que vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca, é o trem Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Do de um menor, do de um menor, do menor Dá pra frente no meio do bar e te arrasta pro beco Pra chupar seu peito, pra chupar seu peito Pra chupar seu peito Pra chupar seu peito Pra chupar seu peito Tá se garantindo, só do morro que vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca Ele te bota Siga no Instagram, DJ Ivanone, R.I.S. Tá se garantindo, só do morro que vem Tá base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca É o trem Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Ela brotou na minha favela Querendo se envolver Eu fumando várias... Caixa Trio do Peter Volume 1 Vou mostrar a foto dela Essa mulher ficou conhecida como... Chamaram ela de a gata do crime Puta que pariu Puta que pariu Ela sarra na ponta da glock Sarra na botar do fuzil Sarra na botada da glock Sarra na botar do fuzil Ela sarra na ponta da glock Sarra na botar do fuzil Sarra na botada da glock Sarra na botar do fuzil Puta que pariu 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 Ela sarra na ponta da glock Sarra na botada da glock Sarra na botada do fuzil Sarra na botada da glock Sarra no pentão Fica de 4 com a mão no chão Fica de quinto Puta, puta, puta que pariu, puta que pariu Ela charrar a ponta da coca e saraná, botar no fuzil Ela charrar a ponta da coca e saraná, botar no fuzil Me siga no Instagram DJIvanoneRS Usar a ponta da coca e saraná, botar no fuzil A culpa não é minha, a culpa é do DJ Todo dia é revoada, por isso não namorei Todo dia é revoada, por isso eu não namorei Só sequência de tirita-pa-tirita-pa-tapepe Só sequência de tirita-pa-tirita-pa-tapepe A culpa não é minha, a culpa é do DJ A culpa não é minha, a culpa é do DJ Só sequência de tirita-pa-tape-tirita-pa-tirita-pa-tape Eu tô feliz, tô feliz com a minha vida Eu tô feliz, tô feliz com a minha vida Tô fazendo coleção, coleção de piriquito Fazendo coleção, coleção de piriquita Eu tô feliz, feliz com a minha vida Todo mundo do solteiro, com baré calido Todo mundo do solteiro, com baré bandido Fazendo coleção, coleção de piriquita Fazendo coleção, coleção de piriquita Que a culpa não é minha, a culpa é do DJ Todo dia é revoada, por isso não namorei Todo dia é revoada, por isso eu não namorei Só sequência de tirita, patiri, patiri Só sequência de tirita, patiri, patiri A culpa não é... Siga no Instagram, DJ Ivanone, R.I.S. Todo mundo do LPM é topado, DJ Só sequência de tirita, patiri, patiri A culpa não é... Já falei pra você que bagulho é muito doido, tem que espreitar porque a parada é muito certa, se você não tá ligado tem que saber porque o DJ que tá tocando é o maior DJ que tá tendo, tá? O cara é bravo mesmo, revolucionário, diferenciado, separado, descapacitado e pode ganhar doado que tudo que quiser fazer é o vale pra cá, pô! Siga de rumo, sai do novo mordo, sai do novo mordo, sai do novo mordo E aí eu peguei e mandei pra ela Só tu piti sim maneiro, mano Pocota! Caixa Trio do Peter, volume 1 E aí eu peguei e mandei pra ela Pocota! Enseca de rumo Vai! Enseca de rumo, volta no bolo, volta no bolo, volta no bolo, volta no bolo, volta no bolo É o bicho, mama, eu e os amigos Mãe, mea e os amigos Mãe, mea é o outro Mas você, você, você vai mamantera porque eu não usei Você vai mamantera porque eu não usei Mãe, mea e os amigos Amarela e os amigos Você vai mamar de ela porque não pode Amarela e os amigos É a nossa bota pra mamar É a nossa bota pra mamar Tudo bom e na favela Não vai te perdoar Tudo bom e na favela Não vai te perdoar É o bota, é o bota Siga no Instagram DJIvanoneRS É a nossa bota pra mamar Tudo bom e na favela Não vai te perdoar Tudo bom e pro DJ Tudo bom e na favela É a nossa bota pra mamar Vai Dick Jim, para de brigar comigo De brigar comigo Para de brigar comigo Vai Dick Jim, para de brigar comigo Vai Dick Jim, para de brigar comigo Vai Dick Jim, para de brigar comigo Caralho, a Mariana, tá me paquerando A Daniele, tá me instigando A Caralho, tá me paquerando E a Bruna A Bruna, tá me instigando A Bruna, tá me instigando A Bruna, tá me instigando A nova geração da puta E eu te conheço E eu te conheço E eu te conheço Não faz para de eu bobear Que eu sei que tu é piranha Não faz para de eu bobear Que eu sei que tu é piranha Vai Dando a Lucenta pro bote todo Pro bote na banha Dando a Lucenta pro bote todo Pro bote na banha Dando a Lucenta pro bote todo Pro bote na banha Ei, bota no teu pode a caixa Que o moleque é brabo, caralho Esse é o Didi Guguinho Caralho, a Mariana tá me paquerando A Daniele tá me instigando Caralho, a Mariana tá me paquerando E a Bruna? Oi! A Bruna vem cê andando A Bruna vem cê andando A Bruna vem cê andando A Bruna vem roscando A Bruna vem cê andando 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 A Bruna vem roscando A Bruna vem cê andando A nova geração da puta E eu te conheço E te conheço também, baby Não faz para de eu bobia Que eu sei que eu tô é piranha Não faz para de eu bobia DJ Vanoni, RSC Bota no teu pote a caixa Que o moleque é bravo, galera E se eu te digo A Bruna vem cê andando 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 Cross G7 do Caim E Tuporanga, Santa Catarina E Tuporanga, Santa Catarina Pra andar de jet e as piranha briga, briga Não sofoco artista, gata, não me liga Hoje eu tô com as que colocam a culpa na bebida Quero toda, mas não quero repetida Pra andar de jet e as piranha briga, briga Não sofoco artista, gata, não me liga Hoje eu tô com as que colocam a culpa na bebida A treta dele, a treta dele, a treta dele A treta dele, só skank Só rola o boldinho do bom na treta dele Só skank, boldinho do bom Chapadona de maconha, eu fico cheia de tesão Chapadona de maconha, eu fico cheia de tesão Não sei se é magia ou se é fetiche Fico inspirada na onda do música Corporelizações, parece-se a noite Que me dá um tesão do cara Grosso, G7, do Caio De quatro na piroca, rebolando bem Niquita vai, macheta, vai Vai, macheta, minha buxeta Vai, macheta, vai Vai, macheta, minha buxeta Vai, macheta, vai Macheta, minha buxeta Vai, macheta, vai Macheta, vai Macheta, vai DJ, Wesley Felipe Vai, macheta, vai Vai, macheta, vai Vai, macheta, vai A CIDADE NO BRASIL 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 PEGA BOLA PEGA BOLA A CIDADE NO BRASIL 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 GROSTO G7 ZUGAI Ela vem de perna aberta No pau Ai que legal Ai, ai que fenomenal Ai, ai sensacional A periquita dela no meu pau Ai, ai que legal Ai, ai que fenomenal Ai, ai sensacional Ai, ai, que fenomenal Ai, ai, sensacional A perica está do lado No meu pau Crosso G7 do Caio Ituporanga, Santa Catarina Brota na minha base Grosso, G7, do Caio Brota, Brota na minha base Brota no barraco Que nós vai sair Alô, conflito Tipo sempre, saco 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 Cross G7 do Caio e Tuporanga Santa Catarina B.J. Wesley Felipe B.J. Wesley Grosso G7 do Caio Fui lá dentro do carro e bom demais, você está de sacanagem Ai eu confio em você, ela me mamou, gostosinho foi dentro do cu Profissional, nem o date ela usou, consegui dar sem tocar o buco Consegui dar sem tocar o buco Meus caro, ele porra, te encontrar, quero saber onde você está Pegar mais perto, vai, quero te encontrar, quero saber onde você está DJ Wesley Felipe Quero saber onde você está Hoje na treta eu não quero novinha, pode mandar só chamar a putona Crosso G7 do Caio E do Poranga Santa Catarina Eu só quero saber de uma coisa Onde é que nós vamos parar? Já não basta novinha safada Que adora um peru quando vê que é sentar Essa história me deixa maluco Eu não quero criar confusão Fui pegar uma novinha safada Pão doce a rainha, ela meteu logo a mão Um novinha do que é sacanagem Quer peru, então você vai ter Um novinha do que é sacanagem Quer peru, então você vai ter Fica de lado, de lado, de lado Fica de lado, de lado, de lado, de frente Vou devagarinho só pra não ver Fica de lado, de lado, de afна Fica de lado, de lado, de frente Vou devagarinho só pra não arrep Fica de lado, de lado, de lado Fica de liso, fake de lado Fica de lado, de lado Vou devagarinho só pra não arrep Essa cara de boba não me engana Esse jeito gostoso eu sei que tu goste Aí então vem, mulher Isso basta! AJ Wesley Felipe Foi para a minha vida Você só tem cara mas sei que tu não é boca Só vale o vale, tu perde a linha E faz várias coisas loucas Ô moça, vou colocar Vou colocar, vou colocar com força Vou colocar, vou colocar Vou colocar com força Vou colocar, vou colocar Vou colocar com força Vou colocar, vou colocar Vou colocar com força Grosso G7 do caibo Vou colocar, colocar com força Pica capo, pica capo, pica capo, pica capo, pica capo dando saco Vai até as alturas, pica capo, pica capo, pica capo, pica capo Sei que você gosta, pica capo, pica capo dando saco Vai até as alturas, pica capo, pica capo, pica capo Vai até as alturas, pica capo, pica capo Vai até as alturas, pica capo, 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 pica E aí